Petrolina vai ser palco da segunda edição do Júri Épico, maior evento acadêmico jurídico do Vale do São Francisco. Desta vez, o réu vai ser o personagem João Grilo, criação de Ariano Suassuna na literatura de Cordel. Uma figura que envolveu dilemas éticos, tramas e crimes como pegada de humor. Vai dizer que nunca assistiu o Alto da Compadecida. Bom, né? Se você se interessou, as inscrições já estão abertas e quem traz as informações para a gente é a repórter Araceli Romão. Oi, Araceli. Foi legal já eles fazendo com o Lampião. Você imagina o João Grilo, que tem mais humor ainda. Porque no caso do Lampião tinha aquela polêmica. É ou não é? Assassino, estuprador. Mas João Grilo não, né? Mais ou menos, viu, Wanda? Olha só, você falou que as inscrições já estão abertas, mas o primeiro lote já foi. Já está esgotado. A organização está tentando abrir um segundo lote. Eu estou aqui com o Anderson Wagner, é o advogado e o idealizador desse evento tão de sucesso, que já vem fazendo muito sucesso. Muito boa tarde. Muito boa tarde. É uma grande alegria a gente poder estar discutindo e apresentando o nosso projeto do Júri Épico. Eu já adiantei aí que já o primeiro lote já foi, as inscrições já estão acontecendo aí a todo vapor, né? Não, então, nós tivemos a grata surpresa, batemos o recorde ontem, nós abrimos as inscrições ao meio-dia. Então, às 12 horas e 3 minutos, somente 3 minutos, nós esgotamos o primeiro lote. Isso é um momento, assim, muito belo de nós percebermos o quanto houve essa integração da comunidade acadêmica, da comunidade jurídica do nosso Vale do São Francisco. E vocês estão tentando aí abrir um segundo lote? Exato. Nós estamos diante desse momento muito específico, em razão à pandemia. Então, nós estamos tentando diminuir, no caso, a aglomeração de pessoas. Então, seguindo a lógica dos decretos estadual, municipal, nós abrimos poucas vagas. No entanto, nós teremos a transmissão online. O júri, todo ele, será transmitido online. Então, todos terão a oportunidade de estar participando do júri nesse formato, com grandes nomes do cenário jurídico nacional. Me conta um pouquinho como é que vai ser esse ano. O senhor já me adiantou que vocês vão trazer o maior corpo jurídico do país para esse julgamento. Então, nós estamos trazendo um fabuloso corpo jurídico, grandes nomes do Ministério Público, grandes nomes dos advogados, da Ordem dos Advogados do Brasil, de Belo Horizonte, São Paulo. Estaremos com o Zanoni, que é um criminalista extremamente conhecido, o Cacai, a Patrícia Vanzolini, daqui da nossa cidade também, com o Massílio Rubens e a Maria Carvalho. Além dos promotores, que nós teremos a Eliane Gaia, promotora em Recife, Cintia Granja, aqui em Petrolina, também a Rochelas. Teremos ainda presente conosco o André Rabelo e, assim, estamos compondo o corpo jurídico deste ano. Fora os artistas locais, né? Me fala um pouquinho do João Grilo. A Wanda disse que ele tem essa pegada de muito humor. Agora, o Ariano Suassuna trouxe essa roupagem do João Grilo. Agora, ele tem um passado, antes do João Grilo, mais nebuloso, né? É bonito a gente olhar a história de João Grilo. Nós trazemos muito presente o João Grilo, que está passando aí, inclusive, na tela, o João Grilo da minissérie. Mas, João Grilo, ele se faz presente na cultura popular, se faz presente na literatura armorial, conhecida também como literatura de cordal, há muito mais tempo. Então, ele é abordado por João Vicente, também é abordado por João Ferreira, em vários cordéis. E existem relatos de João Grilo até em Portugal, né? Então, antes mesmo do Ariano Suassuna, já existia João Grilo. Então, nós podemos perceber que João Grilo, ele é essa figura um tanto carismática, que todos nós temos uma apreço a partir da obra, mas nós podemos perceber que João Grilo, ele também tem uma natureza extremamente deletiva. Ele comete estelionatos, né? No caso, para ir para o tribunal do júri, precisa ser um crime doloso contra a vida. Então, nessa situação, o João Grilo, ele vai ser enquadrado pela denúncia que será feita pelo Ministério Público de Pernambuco, que esse ano está sendo coordenado pela doutora Eliane Gaia. Esse projeto foi idealizado por mim, doutor Fernando Della Lata Camargo, promotor, né? E esse ano está sendo coordenado por mim e por doutor Diogo Giesta. Tá certo, o nosso tempo acabou. Vou encerrando aqui, Evanda, dizendo que o julgamento do João Grilo vai ser no dia 31 de outubro. O local ainda vai ser definido. Até lá, a gente volta a falar sobre o assunto. Massa, a camisa dele é massa. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também adorou a camisa. Amo, bem certão, né? Valeu, Araceli, obrigada. E aí, ó... E aí, ó...